Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está começando aqui para o canal Vídeo de Maria mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer o que? Um mocotó. Mocotó de boi cozido, tá bom? Com caldinho, com molhinho. Quem gostar desse tipo de vídeo já vai deixando o seu joinha, tá bom? E compartilhando os nossos conteúdos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente acabou de chegar do açougue. Deixa eu mostrar bem pertinho aqui, ó. A gente acabou de chegar do açougue. Esse mocotó aqui, ó, deu uns dois quilos. Aí eu pedi para o rapaz cortar bem cortadinho. Tomara que para cozinhar ele seja bom, né? Que ele está parecendo ser mocotó novo. Aí eu já coloquei aqui água para me cozinhar. Vou lavar ele bastante, né? Para tirar uns resquícios. Aí aqui, ó, eu comprei cheiro verde, que é o coentro e cebolinha. Tem também cebola normal, um tomate, pimentão, que a gente vai usar, o alho e molhinho de tomate. Tá, é isso aí, gente. Hoje eu vou fazer aqui para o canal. Vou vlogar esse vídeo aqui, tá bom? O mocotózinho aqui com o zico para vocês. Vou aqui na bacia. Vai ficar melhor para me lavar. Eu estou achando muito, mas eu vou fazer tudo de uma vez. Poderia fazer com duas receitas, né? Um agora e outro depois, mas eu vou fazer logo tudo de uma vez. Lá vai também com duas raças. Eu vou fazer 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 com duas raças. Então, pessoal, já organizei tudo aqui, ó. Como vocês viram, eu lavei o mocotó, aí cortei o cheiro verde. Tá aqui, ó, tomate, cebola, cebolinha coetro e pimentão. Aí deixei também colorau aqui que eu vou usar. Ralei dois dentes de alho grande. Ralei dois dentes de alho grande, deixei aqui nessa colher. Aí o sal, não posso esquecer, né? Aí agora a gente vai temperar. Acabei de acender o fogo. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui na panela. Não vai caber tudo, eu acho. Não, cabe sim. Ó, eu vou pôr aqui pra temperar. Vou pegar aqui o sal. Deixa pra pôr mais sal só no final, né? Quando eu ver que precisa. Aí aqui dois dentes de alho raladinho. Esse cheiro verde é só no final, quando ficar pronto. Vou utilizar aqui, ó, um sachê de molho. Vinagre. E aqui, ó, nosso cheiro verde, nosso tomate. Um pouquinho de colorado. Aí aqui agora, eu vou só dar uma chacoalhada na panela, que é pra unir todos os temperos e o sal. Ó, a gente tá aqui, eu faço assim, ó. Aí aqui agora, eu vou tampar. Vou pegar a tampa aqui, ó. Vou deixar a tampa, assim, tampadinha. Quando for daqui uma meia hora, eu transferi pra panela de pressão e põe pra cozinhar, tá bom? Ó, como que ficou, ó, de pertinho. Ó, aqui vai ficar por meia hora. Depois de meia hora, eu venho com a chaleira de água fervendo e já ponho ela na pressão e põe pra cozinhar. Então, pessoal, olha só, a chaleira de água já tá fervendo aqui. Aí eu transferi o mocotó pra essa panela de pressão. Essa minha panela de pressão aqui, ela é de 4,5 litros, tá bom? E aqui tem aproximadamente 2,4 kg de mocotó de boi. Então, já tá temperadinho. Agora eu vou colocar água fervendo. Até cobrir, ó. E aqui, agora, eu vou pôr a pressão. E vamos, né? Vamos esperar aqui. Tô com dificuldade de fechar com a mão só. Vamos esperar, né? Vamos esperar aqui agora quanto tempo vai levar. Daqui a pouco eu destampo e ponho de novo, porque não ficou bem legal, não. Mas como eu tô com a mão só, né? Daqui a pouco, quando eu desligar aqui, der pausa no vídeo, aí eu arrumo a tampa. Quando começar a ferver, se começar a chiar e derramar tempero, aí eu vou tirar a metade e cozinhar normal. Mas se não, eu deixo ir direto. Uns 40 minutos. Aí depois de 40 minutos eu vou ver. Depois de 40 minutos eu vejo se já cozinhou. A saga do mocotó continua. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Lembrando que eu coloquei na boca maior que tem aqui do meu fogão. Deixa eu entrar no osso que tem aqui e não tá conseguindo fechar a tampa direita. Tá no fogo mais alto que eu tenho aqui do fogão. Prontinho. Agora vai. Agora vamos aguardar, né? Deixar ele por uns 40 minutos. Agora já é umas 4 e meia por aí. Depois eu vejo. Ei, meu povo, ó. A minha janta acabou de ficar pronta, ó. Eu fiz cuscuz, fiz um arrozinho. Aí aqui é o mocotó, né? Aí agora eu vou jogar o cheiro verde aqui, ó. Pra finalizar. E também a gente tem cebola. Ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Dá um sabor bem especial. Olha só a comidinha dela. Mocotó, paião, paião. Cuscuz. Olha que cuscuzinho. Bem fresquinho, viu? Arroz, feijão tá ali. Tava na geladeira o feijão. Olha o feijão aí, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou o mocotó, gente. Ficou bem cozidinho. Ó. Eu cozinhei ele duas vezes. Porque a primeira vez quando começou a cozinhar e começou a panela esborrar o caldo, aí eu desliguei. Ó. Legal. Ficou bem cozinhadinho mesmo de soltar do osso. Ó. Aí aqui, pra quem gosta, é só colocar uma porção de cuscuz, uma porção de arroz e já dá pra comer, ó. Tá vendo? Meu mocotó, como é... Nossa, o mocotó, né? O mocotó é do boi, não é meu, não. E aqui tem uma jarrinha de suco de marco pra quem gosta. Eu não gosto, sabe? É minha esposa que gosta. Então, eu fiz só pra complementar. Então, essa é a minha jantinha de hoje, ó. Do dia do trabalhador. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.